Bom dia, bom dia! Hoje eu vou fazer empanadas de carne. É muito fácil de fazer aqui nos Estados Unidos. A gente já compra a massinha pronta, ó. Essa da goia, que tanto faz pra fritar ou pra ir pro forno. A minha vai pro forno. O que eu faço? Eu compro, vem 12 em cada uma. Eu comprei duas pra fazer 24 empanadas de carne. Aí eu tempero a carne, deixo, refogo a carne. Põe o que você quiser na carne. Já vou mostrar a carne que tá pronta. E a empanada tá aqui. Você compra ela congelada. Você deixa na geladeira de um dia pro outro. E tira ela quando você começar a fazer a carne. A carne tem que ser fria. Aí aqui, a cebolinha verde que eu vou colocar assim que a carne der mais uma esfriada. Aqui eu já preparei a assadeira pra ir pro forno. Aí eu dei um pouquinho de spray de azeite de oliva. O spray pra não grudar, né? Ou você usa papel manteiga. Mas eu tô usando papel alumínio. Então eu coloco a forma que eu sei que ali vai 24. Aqui tá a massinha que tá pra ficar na temperatura ambiente. E a cebolinha que eu vou colocar na carne moída. Agora aqui, já está a carne moída pronta. Eu coloquei 700 gramas de carne moída. Coloquei uma cebola grande. Alho. Uma colher que o meu alho eu já pico. Então eu coloquei uma colher de alho que eu posto um pouquinho de azeite. Já tá uma massinha, né? Mas você pode pôr uns seis dentes de alho picadinho, pequenininho. Alho, cebola. Eu coloquei aqui também uma... Esse pretinho aqui. É a... Eggplant. Berinjela. Eu cortei uma berinjela e coloquei também. Porque eu tinha uma berinjela, só uma na geladeira. Então eu aproveitei e coloquei aqui. Aí eu tô esperando dar uma esfriada. Eu vou colocar ainda ervilha. Uma lata de ervilha. Coloquei sal, pimenta do reino a gosto. Azeite de oliva a gosto. Louro. É... Um pouquinho de páprica. Eu coloquei também, que eu adoro. Tudo a gosto. E azeitonas. Piquei a azeitona, que a minha não era picada. Piquei e coloquei aqui. Também é a gosto. Aí eu vou rechear as berinjelas e pôr no forno. Em torno de 35 minutos. Antes de eu colocar no forno, eu passo ovos em cima, né? Pra ela ficar um dourado bonito. Só a gema. Mas eu vou dar um... Vou... Dar um pause. Assim que... Eu rechear as berinjelas, que vai demorar... Rechear as empanadas, que vai demorar um pouco. Porque tem que ser frio. A carne tem que ser fria. Não pode ser carne quente. Por isso que ela tá desligada. Olha, gente, eu fiz naquela panela maravilhosa, que eu já falei que eu faço tudo. É a panela de fazer arroz. Eu faço tudo aqui. Inclusive, essa carne, né? Que vocês estão vendo. Eu dou uma fritada na cebola, no alho. Aí coloquei a berinjela. Aí coloquei os temperos. Aí, por último, a carne. E não coloquei a tampa, pra ela ficar assim, sequinha, né? Porque como nós vamos rechear as empanadas, ela tem que estar seca. Pra não... Mais seca possível, né? Porque se ficar com molho, ela vai furar as empanadas, né? A massa. Então, vou voltar pra cá. E vou começar a rechear as... Empanadas. Vou ver se ela já tá no ponto pra eu colocar o cheiro verde. Que ela tem que tá fria. Não quente. E vou fazer. Agora, é... São... As empanadas são pastéis no forno, né? No forno. É que aqui a gente tem, já, como eu falei, a... Massinha. Mas se você não tiver, tenta fazer com a massa do pastel, no forno. Não sei se dá certo. Ou a... Opa! No Brasil, eles falam o risolho, mas o risolho é muito difícil. É... Essa... É... De fazer, eu não sei fazer. Então, essa massa é muito mais prática. Se você achar uma massa... Dá pra fazer com a massa folhada também. Mas a massa é folhada... Na hora de fechar, eu não sei como seria. Mas no Brasil tem pra vender massa folhada. Mas é isso aí, gente. Eu vou fazer e... A hora que tiver recheada já pra ir pro forno, eu volto a fazer... Por no vídeo. É... Um bom dia pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o like. E se possível, compartilhar o vídeo. Ok? Um abraço. E eu vou tentar voltar nesse mesmo vídeo. Se eu não conseguir, eu faço um novo vídeo. Beijos!